Amigos da Lupe, amigos da Itapema, Thiago York. Ah, garoto, tudo certo? Tudo lindo. Sabe que quando eu falei pra algumas pessoas que eu ia conversar contigo, teve uma pessoa que me disse assim, ó, bah, aquele guri de passo fundo, ele é muito bom, é verdade. Me criei em passo fundo, né, 11 anos eu morei lá. Eu fui, ah, infância e adolescência toda lá, praticamente. Eu nasci em Brasília, mas o meu pai tava trabalhando lá na época, aí eu só nasci e logo depois já saí também, aí a gente foi morar fora do Brasil, mas depois eu vim pro Rio Grande do Sul, em passo fundo direto. Passo fundo, Inglaterra, Estados Unidos... Passo fundo era o Hub, né? Que legal, cara. A ponta pro mundo, né? Cara, e essa história aqui, a música, como é que entrou na tua vida? Cara, entrou de um jeito bem esquisito até, peculiar. Uma prima minha, ela começou a fazer... Ela teve vontade de tocar violão, ela tocou por um tempo e esse violão ficou parado na casa do meu avô. E aí, quando a minha avó faleceu, a casa onde eles moravam meio que deixou de fazer sentido, então as coisas todas que estavam na casa foram sendo distribuídas pra família. E tu herdou o violão? Chegou um abajur aqui, um sofá lá e tal, e aí chegou esse violão, apareceu lá em casa e aí minha mãe perguntou, alguém se interessa por isso aqui? Era um violão de criança, assim mesmo, menorzinho. Aí eu não tenho lembrança disso, eu tinha 8 anos de idade, eu não lembro exatamente como foi, mas aí eu sei que eu me interessei e tinha uma vizinha minha que tocava violão, aí comecei a aprender com ela. Que legal. Tu lembra qual foi a primeira? Lembro. E tu sabe fazer? Pô, eu sei mais ou menos, foi uma música dos Secos e Molhados. Ah, muito bom. É, deixa eu ler como é que é. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, vira, vira. E aí? O vira, né? O vira. O que que tu gosta, cara, de ouvir? O que que te inspira? Ó, como eu tava aqui na minha época, assim, de adolescência ali, do início da independência, das vontades e tal, eu ouvi muito, assim, as coisas que estavam aqui, né? Então, eu ouvia muito Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Cidadão Ken, eu ouvia, assim, sem fim. Pois é, tu gravou a música do Duca, né? O Duca, pra mim, é uma das principais referências, assim, de compositor e inspiração mesmo, né? De música. Ele é um cara... Eu ouvi muito isso, assim. É um cara especial mesmo, né? É, e assim, da parte do instrumento, eu gosto muito de um cara que se chama Dave Matthews. Africano. É, sul-africano, né? Baseado nos Estados Unidos e... Amo o jeito dele tocar, assim, pra mim, uma das diferentes... Porque ele tem aquela coisa da Big Band, que são 350 pessoas atrás dele, mas quando ele faz canções, coisa... Ele é um cancioneiro, né? É uma coisa impressionante. É, o teu trabalho tem muito a ver com isso mesmo. Eu tenho essa... Acho que essa é a minha principal ligação com a música, assim, a conexão com a melodia, assim. Essa é o que me... É o que sempre me fisgou na música, independente de gênero, tudo, assim, eu sempre fui muito instigado por belas canções, assim, independente de de onde tá vindo a emissão daquilo, pouco importa se existe ali uma bela canção. A tua gravação de dia especial com a filha do Lu, a Júlia, né? Sim. A Júlia, né? A filha do Lu. Além de ter ficado linda o clipe, cara, é uma coisa impressionantemente bonita. É. E simples, né? Eu amo também, né? Como é que surgiu aquela ideia ali? Tu sabe que rolou um... O Duca fez um registro do trabalho dele no ano passado, aqui em Porto Alegre, um DVD, né? E aí ele me convidou pra participar, e nos bastidores dessa gravação eu conheci a Júlia. E me encantei, assim, porque ela tem uma coisa muito... Ela tem uma luz diferente aquela menina, né? E fora, assim, o talento dela, que ela é ginasta. Ginasta. Maravilhosa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de usar aquela figura icônica pra alguma coisa, algum registro em vídeo e tal. O final do clipe é lindo. Não é demais, né? Muito bom. Quando foi que tu te deu conta que o teu trabalho ia agradar geral, assim, que ia tomar conta do país, que tu ia fazer muito sucesso, que tu ia ser trilha de novela? Quando é que deu o estalo, assim, ó? Cara, começou a acontecer. É meio doido, assim, porque tem uma coisa que está na memória, assim, ou na vontade, que meio que dá o senso de que isso sempre já tinha acontecido, antes mesmo de acontecer. Sabe a sensação de quando tu deve estar fazendo alguma coisa que é pra ser feita mesmo? Quando eu tinha 16 pra 17, eu vim pela primeira vez viajar com os meus amigos pra assistir o Planeta Atlântica aqui. Tá legal. E aí na época tava a reação em cadeia, eu acho que tava estouradaço, Armandinho, eram as atrações principais ali. Eu sei que a sensação de estar ali mexeu comigo, assim, de ver coisas que me mexiam musicalmente, de ver aquelas pessoas curtindo e eu curtindo junto e tal. Aí eu voltei dessa viagem com vontade de fazer música. pra mim, assim, porque eu já tocava, eu tocava desde guri, né? Mas não compunha ainda? Não, assim, de brincadeira, né? Assim, parólias, mas nada assim, vou seguir uma carreira disso, né? Mas eu lembro que eu voltei dessa viagem com uma certeza, assim, que eu queria tocar pras pessoas, né? Que legal isso. E aí eu morava num prédio lá em Passo Fundo, que era de frente pra uma praça. E aí eu ficava... Tu conhece lá, né? É a Praça Marechal Floriano. É, do centro ali. A principal, a praça principal. É a Praça Marechal Floriano. Onde tinha o cinema, onde tem... Isso, onde tem a catedral ali e tudo. No canto tem a rua principal, onde as pessoas desciam pra ficar fazendo volta lá, não é? Amoron. Amoron. Amoron, cara. O pointe, né? Então, eu morava num prédio ali que dava de frente pra essa praça. E ali eu dava pra enxergar as árvores e eu ficava na sacada, assim, olhando as árvores, imaginando que era um mar de pessoas. E ali eu comecei a viscar minhas primeiras músicas. Era teu público. Era teu público, é. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Eu acho que, de certa forma, desde lá, assim, eu já... Pra mim, já tinha acontecido, sabe? Então, agora é só meio que uma continuação daquilo. Tu foi treinando lá, já tava... Cara, que legal isso, cara. Que legal. É mais fácil fazer música romântica? É... Eu não sei. Porque a canção, ela... Acho que a canção tem isso, né? Ela tem isso, né? Tem uma coisa do romantismo, assim, que é de prestar atenção nos detalhes mesmo, meio que floreá-los, né? Que é algo que eu gosto muito e acho que combina muito com canções, né? Com melodias e tal. Porque não precisa sofrer pra fazer música de amor, né? Não precisa ser o Lupicínio Rodrigues e sofrer pra isso. Mas tem uma coisa do sofrimento que ajuda, sabia? Eu acho que tem uma coisa da... Da válvula de escape? Não, eu acho que tem uma coisa que só a paixão, assim, por certas... A sensação de estar fora de controle de uma situação que coloca numa zona de risco que é... Assim... Que é onde eu acho que nascem as principais sensações. Assim, de melodias. E, normalmente, elas estão muito próximas da dor, assim, tendo... Pode ser. Do sofrimento. Pelo menos eu sinto, assim, todas as vezes que eu tava muito próximo de algo que machucava, assim, daquela sensação que eu não tô em controle de nada disso. E tô... Funciona alguma válvula de escape. Eu tenho que despejar essa dor em algum lugar. Bem isso. Tem uma música que tu comentou mais cedo que tu gostou. Eu errei. Eu errei. Pois é, né? Amar demais te faz errar? Faz porque... É um descontrole. Deixa de ser você ali, né? Quando você se posiciona demais pro outro e deixa de ser você, aí o erro tá em não ser... Do ser mesmo. Você, né? Então deixa de ser o que deveria, né? É. Está sendo emanado, né? Passa a ser só o reflexo do que é pro outro, né? Mas essa música em si foi num momento muito... Assim, de uma dor imensa que eu senti... Ali eu lembro bem claramente isso que a gente tá conversando. Eu tenho uma opção aqui. Eu posso ou chorar ou posso fazer uma música. Eu optei por fazer uma música. Não importa em fazer um trechinho dela. É linda, cara. Vou te contar que eu acho que foi a que eu mais gostei do Troco Likes. É uma das que eu mais gosto também justamente por conseguir... Talvez sem rédeas, assim, falar de algo tão... Legal. ...aberto, né? É difícil, né? Essa frase... Eu errei, tu assumi que já é uma coisa difícil, né? E colocar isso numa composição ficou muito legal. É. Eu errei, por gostar um pouco demais E amei, se é que amei, nem sei. Esqueci de cuidar um pouco de mim E aí desapareci sem ti Dei tempo ao tempo, tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais, pouco vale o tempo Se não com você Dei tempo ao tempo, tempo demais Tenho tempo demais Tempo demais, pouco vale o tempo Se não com você Eu errei, insisti em mudar O que via em ti Até que me vi sem ti Dei tempo ao tempo, tempo demais Tenho tempo demais, tempo demais Pouco vale o tempo, se não com você Dei tempo ao tempo, tempo demais Tenho tempo demais, tempo demais Pouco vale o tempo, se não com você Dei tempo ao tempo, tempo demais Tenho tempo demais, tempo demais Pouco vale o tempo, se não com você Eu errei, me passei Tenho que me encontrar Pouco vale o tempo se não com você Errei, já nem sei Foi querendo acertar Pouco vale o tempo se não com você É linda essa canção, velho Linda, 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 linda